Vamos agora falar sobre o Mundo da Bola, para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você, Celso Kinder, que jogo foi esse, esse choque rei entre São Paulo e Palmeiras? Mas eu quero saber também sobre a Francana, que está se preparando para o jogo de amanhã, que é o último dessa fase de classificação. E enquanto há expectativa, há também a esperança da veterana avançar para a próxima fase, né, Kindão? Boa noite! Pois é, Samuel Sintra, foi realmente um grande jogo ontem à noite entre São Paulo e Palmeiras. Bom, foi o segundo jogo entre os times nessa semana, só que dessa vez pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E deu tricolor. Empurrado por mais de 38 mil torcedores nas arquibancadas do Morumbi, os comandados de Rogério Sene tiveram maior posse de bola e domínio das jogadas no primeiro tempo, assim como no jogo de segunda pelo Brasileirão, quando sofreu a virada nos acréscimos por Verdão, perdendo por 2 a 1. Apesar de ter perdido um pouco do ritmo no segundo tempo, como tem acontecido em todos os jogos, dessa vez o São Paulo não permitiu ao adversário marcar. O gol da vitória foi anotado por Patrick, aos 30 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o São Paulo reestarta os ânimos após a derrota de segunda-feira no Brasileirão. A partida ainda foi marcada pela grave contusão de Arboleda, que fazia uma excelente partida. O equatoriano dividiu com o Navarro pelo alto. Na queda, ele prendeu a perna esquerda no solo e ainda caiu com a direita sobre ela, fazendo uma alavanca, torcendo o tornozelo, o que rompeu todos os ligamentos. O atleta deixou o campo chorando muito aos 35 minutos do segundo tempo. Hoje, ele já passou por cirurgia e está fora do restante da temporada, inclusive, infelizmente, da Copa do Mundo do Catar pela seleção do Equador. E a gente aqui, lógico, deseja força e uma boa recuperação ao Arboleda. Bom, o São Paulo e o Palmeiras fazem o jogo da volta da Copa do Brasil daqui a três semanas, no dia 14 de junho, quinta-feira, às 8 da noite, comando de jogo do Palmeiras, no Allianz Parque. O auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, que comanda o time até a recuperação de Abel Ferreira por Covid, e o técnico Rogério Senne falam aqui no JR23. Hoje tivemos um bocadinho abaixo. Na primeira parte, principalmente, quando ganhávamos a bola, muitas vezes foi em zonas baixas, tentámos sair curto, o adversário a pressionar bem, criou-nos algumas dificuldades, e depois pecámos um pouco ao nível da agressividade sem bola, que nos fez não ganhar bolas em zonas que pudéssemos jogar. Ou seja, sempre que ganhávamos bola, estávamos em zonas baixas e o adversário a pressionar bem foi difícil. E é verdade, tivemos uma produção um bocadinho abaixo, mas nada está perdido. Queríamos ter um desempenho diferente, um resultado diferente, e hoje não conseguimos e não fomos capazes. Eu acho que o clássico, por si só, ele já desperta um interesse muito grande no atleta. Eu acho que nós temos que ter um grau maior de concentração. O Palmeiras é uma equipe muito concentrada. Você pode ver que cada vez que a bola sai, o Palmeiras bate rápido, o tiro de meta. Cada vez que dá um tiro de meta, o Everton põe a bola longa ligada na frente. Se você não jogar com um nível de concentração muito alto contra o Palmeiras, que é um belíssimo time, dificilmente você vai ter a chance de ganhar deles. Então nós estamos aqui desde o ano passado, jogamos seis vezes contra eles. Um ano passado, cinco esse ano, ganhamos três, perdemos três. Por um time que é dado, e eu acho que de forma até merecida, como o melhor time da América no momento, eu acho que nós conseguimos manter um equilíbrio contra o Palmeiras. É uma belíssima equipe, mas nossa equipe, sobre se comportar bem, tanto no último jogo, quanto nesse. As alterações foram corretas para o último jogo, as alterações também foram corretas para esse jogo. Trabalhamos, hoje nós conseguimos nos encontrar melhor, porque o aprendizado, como você fala, foi que quando ele troca o Dudu de lado, para esse momento nós estávamos preparados hoje. Para o jogo passado, nós nos atrapalhamos um pouco até encontrar, encaixar a marcação. E nesse final de semana, nós temos a décima quarta rodada do Brasileirão Samuel Sintra. Amanhã, às quatro e meia da tarde, o Bragantino vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Também amanhã, só que às sete da noite, eles voltam a se encontrar. Corinthians e Santo, às sete da noite, mais uma vez, no estádio Neoquímica Arena. No domingo, quatro da tarde, o Palmeiras vai ao sul enfrentar o Havaí. E às seis horas, o São Paulo recebe no Murumbi a equipe do Juventude. São os Jogos dos Paulistas no Campeonato Brasileiro 2022, desse fim de semana. E é claro, a gente fala também sobre a Francana, que amanhã, às três horas da tarde, com transmissão exclusiva aqui, pela tela da TV que mostra você, com, claro, a narração de Max Rogério, comentários de Washington Fubá e as reportagens do Lauro Gabriel, você acompanha o jogo decisivo da Francana. Grêmio São Carlense e a veterana, ao vivo, às três da tarde, direto de São Carlos. A nossa transmissão começa por volta das duas e meia, com o Abre o Jogo, para que você possa acompanhar todas as emoções e o time que vai a campo buscando a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série B. Bom, a Francana está assim, na quarta colocação, com 13 pontos. Joga esse confronto com a Grêmio São Carlense, que tem 17 e é o segundo colocado do grupo. A Francana não passa a Grêmio São Carlense, que praticamente vai conseguir se classificar, a depender dos próximos resultados, mas pode, com combinações de resultados de outros grupos, alcançar a sua classificação. Taqualitinga e 15 de Jaú fazem um outro jogo. A Francana, portanto, se o Taqualitinga vencer, tem a chance de passar o 15 de Jaú e já ficar na terceira colocação do grupo. E, claro, os Lanternas, São Carlos e Batatais fazem um outro jogo. Lembrando que todas as partidas amanhã da Série B acontecem a partir das três horas da tarde. Samuel Cidra. Valeu, Celso Kinder. Muito obrigado aí pelas informações do Mundo da Bola.